Já fazia tempo que eu buscava alguém para me amar assim Tô achando que encontrei Eu não me engano, o amor é assim Quando eu te vi, falei pro coração Eu quero um sonho novo, quero amar de novo Vou falar agora pra você saber Eu quero o seu amor, eu quero te beijar Não penso em mais nada, só te amar, te amar De todas as formas, quero te dizer Eu quero só te amar Eu quero o seu amor, quero ser todo o seu Fazer a nossa história, só você e eu No mundo não existe alguém como você Eu vou fazer de tudo pra nunca te perder Vou falar agora pra você saber Eu quero o seu amor, eu quero te beijar Não penso em mais nada, só te amar, te amar De todas as formas, quero te dizer Eu quero só te amar Eu quero o seu amor, quero ser todo o seu Fazer a nossa história, só você e eu No mundo não existe alguém como você Eu vou fazer de tudo pra nunca te perder Já fazia tempo que eu buscava alguém para me amar assim Eu quero o seu amor, quero te dizer Eu quero o seu amor, quero ser todo o seu O seu amor, quero ser todo o seu